Hoje você vive num país com uma economia forte, que encarou sem medo uma das maiores crises da história. Vive num país que pagou sua dívida externa e ainda empresta dinheiro para o mundo. Que investe em pesquisa e descobre riquezas onde ninguém descobriu. Que atrai investimentos e os maiores eventos do planeta. E que trabalha para que todos vivam essas conquistas. Você sente, todo mundo sente, estamos vivendo um novo Brasil. E que trabalha para o mundo.